Nós estamos vivendo aqui os 21 dias de ativismo pela vida das mulheres, que nesse 21 dias é muito simbólico aprovar esse projeto. Inclusive que tem uma pensada o meu, que é o 2348 de 2021, é um projeto que nós pensamos a partir de uma demanda urgente, que é a necessidade de que tenhamos delegacia da mulher na maioria dos nossos municípios. E nós não queremos apenas a delegacia da mulher como um espaço físico. A gente quer uma política efetiva, uma política que garanta um atendimento de qualidade, que tenha 24 horas, porque a maior parte dos casos de violência contra a mulher acontece sim no final de semana ou no horário da noite. E que nós precisamos de uma equipe qualificada para isso. Uma equipe preferencialmente também composta de mulheres, mas que seja formada para fazer essa abordagem diferenciada. Então o nosso projeto, que trata sobre a implementação de delegacias nos municípios com mais de 60 mil habitantes, ele é muito importante no intuito de ampliar a criação e implementação das delegacias das mulheres. Porque com certeza é a delegacia da mulher que vai dar a maior segurança para as mulheres brasileiras e vai fazer com que as mulheres brasileiras possam combater a violência doméstica e principalmente não chegar ao último estágio da violência, que é o feminicídio.